Tudo bem, Cristina? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso tribuna, viu? Obrigada. Olha, você sabe que é como quando a gente fala, por exemplo, de celulite, né? Tem pessoas que pensam que celulite é só um problema, por exemplo, dermatológico, né? Ou feminino. E quando a gente vai ver, celulite, na verdade, é uma inflamação. Explica pra gente, então, o que é, na verdade, o reumatismo. Boa noite. Boa noite. Reumatismo, na verdade, é um nome leigo. As doenças reumatológicas englobam mais, cerca de 100 doenças diferentes e cada uma delas com causas diferentes, com sintomas diferentes, com queixas diferentes. Então, não existe uma panela como onde dá pra jogar todas as doenças reumatológicas. Entendi. Quer dizer, na verdade, reumatismo engloba várias doenças, não é isso? Sim. Mais ou menos, quantas doenças são classificadas como reumatismo? Cerca de 100. Uau! 100 doenças? Sim, porque além das doenças reumatológicas propriamente ditas, existem outras doenças que podem dar sintomas reumatológicos. Então, uma infecção pode dar sintomas reumatológicos. Um efeito colateral de uma medicação pode dar sintomas reumatológicos. Certo. Entendi. Então, é bastante complexo. Agora, quais são as mais comuns que a gente pode identificar? As doenças com as quais nós, reumatologistas, nos identificamos mais são, talvez, doenças como a artrite reumatoide, a osteoartrite, a fibromialgia, o lúpus. E aí, tem doenças mais raras, como a esclerose sistêmica, como a dermatomiosite, dermatopolimiosite. São essas doenças que nós nos dedicamos com mais afinco. Entendi. E todas elas têm as mesmas causas ou não? Não. Se a gente for pensar numa doença como a osteoartrite, que é uma doença, essa sim, relacionada com o avanço da idade, aí a causa pode ser um misto de causas degradativas e inflamatórias juntadas com o fator metabólico e hereditário. Tudo junto causando uma doença. Agora, se nós formos falar em outras doenças como a artrite reumatoide, o lúpus, a dermatomiosite, aí nós estamos falando de doenças autoimunes. Existe um desarranjo na sua imunidade. Se a gente falar de doenças como a gota, nós vamos falar em causas metabólicas. Entendi. Agora, por que a gente fala que só os idosos são acometidos de doenças reumáticas? Por que ela cresce com o decorrer da idade ou não tem nada a ver com isso? A osteoartrite, que é uma das doenças reumatológicas mais comuns, vai aumentando a incidência com a idade, sim. Mas a maior parte das doenças reumatológicas são crônicas. Então, imagina que na faixa de 20 anos de idade, nós tenhamos 10 pessoas que vão ser acometidas de artrite reumatoide. Você pega aquela população, na faixa dos 30 anos de idade, nós vamos ter aquelas 10 e vamos ter mais 10. Então, somando, nós vamos ter ao longo dos anos uma incidência maior, apesar de não ser uma doença de idosos, são doenças crônicas. Doenças reumáticas, elas têm os sintomas parecidos? Sim e não. Sim e não. Depende de qual nós estamos falando. Mais uma vez, se a gente falar em uma gota, a primeira crise de gota ninguém esquece. É uma dor súbita, alucinante, intensa, em uma articulação. É uma monoartrite. Normalmente, nos membros inferiores, a mais clássica é no dedão do pé. O paciente é capaz de dizer dia, mês, ano e hora que começou a dor. É uma dor intensa, aguda e é uma monoartrite. Já tem doenças que são, nós chamamos de insidiosas. É um termo que a gente usa para falar que elas começaram devagar. A pessoa nem sabe precisar, olha, eu estou com essa dor faz alguns meses. E não sabe dizer quando começaram. E os sintomas foram aparecendo aos poucos e foram se intensificando. Mas tem um sintoma muito bacana, que é comum, as doenças inflamatórias articulares, é que a inflamação é maior pela manhã. A pessoa acorda com dor pela manhã. Se sente meio duro, meio rígido, travado pela manhã. A gente chama isso de rigidez matinal. E depois todos os pacientes falam, depois de um tempo esquenta, é a palavra que o paciente usa, e aí eu melhoro um pouco. Mas de manhã a dor, característicamente, ou é uma dor de repouso. A pessoa está sentada, quietinha, na hora que vai levantar, aí sai mancando e depois começa a engatar uma marcha melhor. Entendi. E os sintomas são normalmente nas articulações. Como é que eu consigo diferenciar, por exemplo, uma dor reumática e, sei lá, uma dor ocasional que foi provocada por alguma, sei lá, inadequação de exercício, ou, por exemplo, quando eu dei um mau jeito ao levantar. Como é que eu diferencio essas duas situações? Você deu a dica. Eu tenho causa. Eu tenho causa, eu tenho um fator desencadiante. O paciente sabe referir. Então, por exemplo, a lombalgia, poucos sabem. O reumatologista cuida da dor nas costas também. Sim. A lombalgia aguda, o paciente é capaz de falar, olha, fui na casa da sogra ajudar a trocar o botijão de gás, levantei o botijão e pá, travei. Isso é um lumbago agudo. Então, teve uma causa desencadiante e nunca mais o cara vai ajudar a sogra. É verdade. Agora, a doença inflamatória, o paciente não consegue associar um fator desencadiante. Sim. Entendi. Bom, eu quero continuar com esse assunto, inclusive, daqui a pouquinho eu quero falar sobre os tratamentos. Pode ser? Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo, são 8 horas e 58 minutos. Estamos conversando com a doutora Cristina Salomão, que é reumatologista sobre o reumatismo. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos? Quais são os principais tratamentos que nós temos para as doenças reumatológicas? Como eu falei, não tem uma causa única e também não tem um tratamento único. Nós, de uma maneira geral, nas doenças autoimunes, usamos drogas sintomáticas e drogas modificadoras da atividade da doença. Nas doenças metabólicas, nós tentamos corrigir o erro metabólico, como no caso da gota. Na osteoartrite, a abordagem já é diferente. Na fibromialgia também. Então, a gente primeiro tem que chegar a um diagnóstico muito bem estabelecido do que está provocando aquele caso no paciente para tratar especificamente. O que é legal e que os pacientes, às vezes, ficam meio perdidos, uma frase que muitos falam, ah, mas cada médico tem o seu tratamento, né? Não, não. Existem consensos nacionais e existem consensos internacionais que nos orientam sobre como tratar as doenças. Então, de uma maneira prática, você se tratar aqui ou no Acre, deve ser a mesma coisa. Nós temos consensos nacionais que são públicos, são verificáveis. O próprio paciente pode verificar isso. E a fisioterapia ajuda muito o paciente que tem algum problema reumatológico? Depende de qual doença. Pode não fazer diferença nenhuma, pode fazer toda a diferença. A fisioterapia vai ajudar muito na manutenção da força muscular. Uma articulação inflamada gera fraqueza da musculatura em volta. Então, você tem que fortalecer essa musculatura. Você tem que manter a amplitude dos movimentos. Você tem que ajudar a tirar a dor. Então, nisso, a fisioterapia ajuda, sim. No caso, nós podemos dizer que as doenças reumatológicas ou reumáticas têm cura ou não? De uma maneira geral, não. De uma maneira geral, nós falamos em controle da atividade da doença. E esse controle é importante que seja feito o mais rápido possível. Nós falamos em janela de oportunidade. Nós pegamos o paciente no início do quadro de uma doença inflamatória e nós temos a obrigação de tratar dele antes que ele apresente deformidades. Depois de ter deformidades estabelecidas, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, mas não consegue mais voltar ele a estaca zero. Vamos às perguntas dos telespectadores. Tem muita gente participando. Você também que está nos acompanhando ao vivo em qualquer lugar do Brasil pode e deve participar do nosso programa. 11-95033-6870. Sempre mensagem por escrito. Coloca o seu nome e a localidade de onde você está falando. Ana Lúcia Reis, de Vitória, no Espírito Santo. Está perguntando o seguinte, doutora, o reumatismo pode causar doenças no coração? Algumas doenças reumatológicas, sim. Doenças autoimunes, como o lúpus, como a esclerose sistêmica e mesmo a artrite reumatória, podem inflamar a membrana que recobre o coração, dá uma pericardite. Pode existir uma miocardite do miocárdio, mesmo o miocárdio pode inflamar nas doenças inflamatórias, principalmente no lúpus, na dermatopolimiosite, pode inflamar também. Os folhetos, as válvulas cardíacas podem ser acometidas em algumas doenças. E aí a gente vai falar de uma doença que hoje em dia é rara, como a febre reumática, que é mais comum nas crianças. Então, sim. Boa noite, Fábio e doutora Cristina. A minha esposa, doutora, ela tem uma suspeita de que sofre de fibromialgia. Essa doença, ela pode ser melhor explicada? Tem relação, inclusive, com uma doença reumática? É o Marcos Rogério de Barbonita, aqui em São Paulo, que pergunta. A fibromialgia está dentro do pacote de doenças que a gente trata. Ainda não tem uma causa bem estabelecida. E o seu diagnóstico, às vezes, é bastante difícil. O paciente tem que ser avaliado como um todo. Com frequência, o paciente apresenta várias queixas difusas, vagas, de dor, de alteração de memória, de fadiga. Às vezes, tem outros sintomas associados, como alterações intestinais, desconforto para urinar, cefaleia. E tudo faz parte do mesmo quadro de fibromialgia. Então, não é um diagnóstico que é feito apressadamente. É um diagnóstico que você tem que parar para escutar o que o paciente tem para te dizer. Às vezes, é mais demorado? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Ó, tem uma pergunta muito interessante que vem lá do Rio de Janeiro. O povo carioca, um beijo carinhoso para vocês. Obrigado pelo enorme carinho da sua audiência aí no Rio de Janeiro. O João Senos, de Niterói, lá no Rio, ele pergunta o seguinte. Doutora, a falta ou a carência de magnésio é um dos principais fatores dessa doença? Não. Não? Não. Que coisa, né? E as pessoas pensam que é. Lenda urbana. Lenda urbana. Isso é mito. É mito. A falta de magnésio pode dar câimbra, pode dar fadiga muscular. Ela é uma carência comum. E quando a pessoa toma magnésio, ela pode melhorar dessa fadiga muscular e das câimbras. Mas, não. Boa noite, Fábio e doutora Cristina. Eu sinto muitas canseiras, doutora, nas pernas. Por acaso, isso pode ser falta de cálcio? Ou pode ser realmente uma doença reumática? Ela fala de pilõezinhos na Paraíba. Olha onde a rede de vida chega. Obrigado pela pergunta, viu? Muitas coisas podem dar fadiga nas pernas. Desde uma polineuropatia, como a gente observa no diabetes, em doenças metabólicas. Existem doenças reumáticas, sim, que dão fraqueza muscular. As miusítimas são extremamente raras. Existem, aí, erros nutricionais, que podem levar à queixa de fadiga. Mas, não é uma queixa reumatológica básica. Ela pode estar associada a outras coisas. Por exemplo? Ah, por exemplo, doenças sistêmicas. É o mais comum. Isso. Bom, nosso papo está gostoso, mas nosso tempo acabou. Quero agradecer essa presença, doutora Cristina Salomão. Quero passar os contatos da doutora. Tem um telefone para informações, se você quiser entrar em contato com a doutora. 11 São Paulo, 984-94-5319. Está aparecendo aqui no vídeo, tá? 11 São Paulo, 984-94-5319. Tem um site, www.reumatologiaedor.ordepress.com. Também bate uma fotinha para depois você acessar. E tem o Facebook da doutora, dra.cristinasalomão. Obrigado, doutora, por esse papo. Muito obrigada. Foi muito bom. E pelos seus esclarecimentos. Obrigado por ter vindo à nossa tribuna, tá? Obrigada. Fica com a gente que tem uma música boa aqui. Fica com a gente que tem uma música boa aqui.